Show Sujeira, oferecimento, lavanderia prática e de qualidade com produtos assim. Todo mundo pode ser assim. O Show Sujeira desta semana está aqui no Jardim Sabara 2, bem pertinho de Cambé. Um bairro bucólico, os pássaros cantando. E eu vou naquela casa ali na frente, que é a casa da Mari ou Mary, ainda não sei como é que se pronuncia. Mas o que importa é que eu trouxe uma caixona cheia de produtos, dá sim pra ela. Ela que falou três vezes no áudio. Show Sujeira, Show Sujeira, Show Sujeira. Show Sujeira, Show Sujeira, Show Sujeira. Patrícia, eu estou aqui. Show Sujeira. E acertou o Mari ou Mary. Vamos lá, então, pegar essa caixa bem pesadona e partiu casa da Mari ou Mary, ainda não sabemos. Já estamos aqui dentro da casa da Mari. Ela falou do negócio do seu registro aí de nascença. Você chama Mari ou Mary ou Mary? Mari, o nome de registro. Mas ninguém me conhece como Mari. Até eu, às vezes, quando alguém fala Mari, é Mary. Então eu te chamo de Mary. E minha mãe me chamava de Mary. Nossa, muitos nomes pra uma pessoa só. É, daí tem pessoas que associam o Mary com o Rosi Mary. Então, às vezes, é Rosi Mary, mas Mari, pouquíssimas pessoas me chamam. O que importa, Mari ou Mary, é que você ganhou essa caixona e a gente quer mostrar pra você os produtos assim. Você já conhece? Conheço, eu uso o amaciante. É bom, né? Maravilhoso. O cheiro fica na casa. Exatamente. Então vamos começar a abrir a caixa pra ver o que você ganhou. Eu sei que você tava doidinha pra ganhar. Você mandou muitos áudios pra gente? Mandei três áudios. E aí você acertou falar, show sujeira. Show sujeira, show sujeira, show sujeira. Vamos lá. Patrícia. Porque você é ótima, Patrícia. Ah, obrigada. E o que é ótimo também é esse sabão que eu vim trazer. Sim, ó. Você já sentiu o cheiro, né? Já perfumou a casa. Esse sabão em pó tem o bicarbonato dentro. Então pra gente que é dona de casa, que vivia dando aquele truque pra tirar mancha, pra colocar bicarbonato, o bicarbonato já tá aí dentro. Já tá aqui dentro. É, pra mim é um pouquinho de novidade. Talvez seja porque a gente não leia, né? É, mas esse daí... Já usei ele várias vezes. Então... Eu gosto muito de perfume. E esse daqui é a versão líquido, também com bicarbonato. Esse também é muito cheiroso. Cheiroso. É, esse aqui... Não, todos os produtos, né? Vamos olhar mais, Mary ou Mary. Eu vou olhar. Pode pegar, que é tudo seu. Olha. Ou amaciante, concentrado. Amaciante, concentrado. Olha que cheirosa. Sente o cheirinho, que esse vale a pena. Não, mas é sério o cheiro na casa. Fica, né? Delicioso. Gente, ó, eu recomendo. Porque tá perfeito. A gente, quando abre lá no estúdio também, pra falar da assim, o estúdio fica todo perfumado também, viu, Mary? Olha outra. Essa é outra versão micelar, também ele é hipoalergênico. Ou seja, não provoca alergia. Às vezes, em casa tem alguém. É muita gente pra lavar roupa aqui? Tem roupa de muita gente ou não? É só o casal. Só você e seu marido? Só eu e o marido. Tem bastante roupa que vocês gastam muito, assim, durante a semana? Ah, é que assim, faz hidro, faz fisioterapia, bastante coisa. Então, tem bastante coisa pra lavar, sim. Então, agora os seus problemas acabaram. Ah, sim! Vamos olhar mais aqui, que tem mais coisa. Esse é outro lava-roupa líquido. Tá pesadão, porque tem bastante produto. Esse é o versão micelar. Opa, esse aqui eu não conhecia. Então, você vai experimentar, depois você manda uma mensagem pra gente. Manda sim, Patrícia. Tem a linha Tira Manchas também, que apesar dele ser muito eficiente já... Ah, esse é o sabão neutro. Eu acho que dá até pra tomar banho, né? Esse daqui, pra mim, é um Coringa na pia. Às vezes, acabou o detergente, e você tendo esse daí, você não fica na mão até pra lavar a luta. Nossa, olha, excelente. Tem mais aqui, vamos ver. Produtos diferentes. Ó, eu quero te mostrar essa linha Tira Manchas. Essa aqui, que é com oxigênio ativo. Tem esse em pozinho, e tem essa versão em barra. Olha, o Tira Manchas, excelente, gente. Isso, às vezes tem alguma roupa mais difícil ali, de tirar manchas. Maravilhoso, excelente. E mais um que eu quero te mostrar. Olha, eu queria que a televisão tivesse cheiro, né? Pra sentir a delícia que tá aqui. Cheirinho de limpeza. Nossa, tá maravilhoso. E aqui, pra gente finalizar, tem bastante produto aqui, mas pra diferenciar, sabão. De coco, em pedra, né? Em barra, pra você lavar as roupas mais delicadas. Toda dona de casa tem que ter também. Maravilhoso. Todos os produtos da Sim são maravilhosos, né? Todos são. E sabe o que eu acho legal, Meire? Porque eles têm um preço muito legal no mercado. Acessível. Verdade. Então você tem qualidade e acessibilidade nesse caso, né? Eu creio que a primeira vez que eu usei o sabão em pó, foi porque eu fui no preço. Mas depois eu gostei tanto que eu comecei a usar só ele. Ótimo. Daí você economiza. Ele me chamou atenção pelo produto ser muito bom, né? E um preço acessível, bem diferente dos outros. Então agora eu vou te ensinar, porque assim tem um slogan que fala assim, agora todo mundo pode ser assim. Vamos fazer juntas, então? Vamos. Então vai. A partir de agora, todo mundo pode ser assim. E eu quero que você faça como a Meire, manda um áudio pra gente falando três vezes. Show sujeira, show sujeira, show sujeira. Que eu vou na sua casa, eu trago essa caixa linda com produtos assim, você se vê na TV e fica todo mundo feliz. E vai ficar feliz igual eu estou assim. Obrigada, Meire. De nada, pode me ser muito forte. Obrigada, Meire.